Chegou na minha vida, me tirou da solidão A Rádio 93 conquistou o meu coração Conquistou o meu coração Há muitas palavras que eu preciso dizer Sobre a rádio do povo de Deus Há muito tempo me envolveu nessa história de amor De noite e de dia trazendo alegria E cada vez mais conquistando multidões Unindo as pessoas na mesma estação 93FM A rádio que toca o meu coração Chegou na minha vida, me tirou da solidão A Rádio 93 conquistou o meu coração Chegou na minha vida, me tirou da solidão A Rádio 93 conquistou o meu coração A Rádio 93 conquistou o meu coração Chegou na minha vida, me tirou da solidão A Rádio 93 conquistou o meu coração Coração, coração, coração 93FM